Fala galera, tudo bom? Os melhores desenhos incompletos, agora os desenhos que eu nunca terminei de fazer. Olha só, achei aqui a Electra, tentei fazer lá estilo história em quadrinho, tem umas partes que eu apertei mais, que tá mais forte, outras partes estão bem fraquinhas, porque eu nunca consegui terminar, achei que ela ficou muito musculosa, muito forte, daí acabou que eu não terminei o desenho da Electra, embora eu queira muito ainda terminar, quem sabe um dia eu termine e mostre aí pra vocês. Outro que eu gosto muito é o Tick, o Tick, ele que é um super herói muito divertido, tem a série dele lá na Amazon também, se ninguém assistiu ainda, tá lá, olha só, o Tick tá bem fraquinho, fiz apenas com lápis mesmo, primeiro rascunho, faltava ainda terminar aqui o Tick. Ele que é um super herói super divertido, já teve seu desenho animado também, e agora tem uma série com pessoas mesmas, que passa lá na Amazon. Então o Tick é bem legal, muito divertido. Outra aí que todo mundo gosta é a Arlequina. Então a Arlequina, fiz a Arlequina também aqui só a lápis, gostei bastante do desenho, né, mas porém nunca terminei, infelizmente. Vamos ver o que dá pra fazer aí, eu mostro, porque sabe, a gente faz aí um vídeo ao vivo, eu colorindo algum desses desenhos e eu mostro pra vocês, tá bom? A Arlequina. Outro que também é tão legal quanto a Arlequina, é a Deadpool. Fiz esse rascunho aqui também do Deadpool. Oh, super fofo, mas não deu pra terminar. Deadpool, né, que confirmou aí recentemente que já começou aí a fazer o 3, tá na fase lá inicial do desenho do 3. Olha só, tudinho a lápis, tá meio fraquinho, por isso eu às vezes vou aproximar assim da câmera pra vocês verem. Esse já tá mais forte, o Homem-Aranha. Como vocês já sabem, é meu super herói favorito, então eu tenho vários desenhos do Homem-Aranha. E esse foi um dos que eu desenhei aqui e não terminei, ó, fiz aqui o rascunho, o desenho, toda a lápis. Mas faltou terminar. A ideia era que esse ficasse só a lápis mesmo, mas que finalizasse um pouquinho mais. Vamos ver em breve, né? Esse aqui é muito antigo, gente. Foi o primeiro personagem que eu comecei a desenhar, que eu aprendi a desenhar com meu tio, na verdade, quando eu era pequeno. É o Pato Donald. Então, o Pato Donald foi um dos primeiros personagens que eu desenhei na vida. Eu tinha um tio que desenhava muito, tenho ainda, né? Alexandre, um grande abraço. E me ensinou a desenhar. Fiz até, ó, num papel aqui, marrom. Aquele final do bloco, né? Do canção, tem aquela folhinha mais forte. Foi nela que eu fiz esse Pato Donald aqui. Aproveitando, já clica aí no joinha, já ajuda aí o canal, tá bom? Com o seu like. Aí, vamos pra outro desenho aqui, agora, incompleto. Na verdade, tá bem desenhado, mas faltou colorir, que é Irmãos Ventura. Se você ainda que não sabe, eu escrevo alguns livros também. Também tá venda lá no site da Amazon. Então, aqui eu fiz um rascunho pra capa do livro. Essa é a Yara, a sereia brasileira. Inventei um logo aqui, bem legal, mas faltou terminar. Faltou colorir a Yara, assim como faltou colorir também o Saci. Então, esse é um Saci aqui, meio estiloso, que eu inventei pra pôr lá na capa do livro. E aqui o logo, também do título do livro, né? Irmãos Ventura. E essa capa sensacional que apareceu aqui no ladinho, foi minha prima que fez pra mim. A Aline também, um grande abraço, Aline. Esse já é o Curupira. Tentei fazer um Curupira aí mais fofinho, mais cheio, estilo cartoon. Pra colocar lá dentro do livro também. E alguns desenhos que tem lá pras crianças colorir. Mas também nunca terminei, só desenhei e não pintei. Então, é um Curupira bem legalzinho. Gostei também bastante do detalhe do olho aqui, achei interessante desenhar. Agora, voltando pros desenhos aqui, né? Temos aqui o Jason. Então, o Jason bem magrinho, coitado. Mas, foi um desenho que eu inventei também há um certo tempo atrás. Também brincando ali um pouco com luz e sombra. É a lua aqui, ó. Projetando aqui a sombra das árvores. Então, eu tava treinando aqui algumas técnicas, alguns estilos de pintura apenas com lápis. E acabou que eu nunca terminei esse desenho também. Mas eu gostei até do efeito que deu. Aqui temos o Homem-Aranha. Ele é só um Homem-Aranha do Aranha-Verto. Lá, uma outra versão do Homem-Aranha. Com uma lua gigantesca aqui atrás. Ó, o desenho tem que ser mais ou menos assim de lado. Eu fiz com a folha virada. Então, tá aqui os prédios. E as nuvens. E o Homem-Aranha saltando aqui na frente. Também é um desenho que eu gosto bastante. Mas, também ficou aí. Interminado. Incompleto. O Aranha Escarlate. Esse eu gostei bastante. Achei que ficou bem próximo do desenho das histórias em quadrinhos. Mas, também nunca tive coragem de contornar. O de colorir. E acabou que ficou aí. Inacabado. Apenas com lápis mesmo. Mas, é legal. Você aí que gosta só de desenhar lápis. E esse que é o meu favorito. A Jill. A Jill Valentine. Do Resident Evil. Junto com o Chris Redfield. Lá no fundo. Também faltou terminar. Ela eu consegui finalizar aqui um pouco melhor. E ele. Não ficou lá. Meio apagado lá no fundo. Mas, são grandes personagens aí. Do Resident Evil. Tá bom? Então, já é ficando por aqui. Valeu. Não esqueça de curtir o vídeo. E se inscreva aí no canal. Espero vocês amanhã com um novo desenho aqui dos melhores. Tchau, tchau.